Olá amores seja bem-vindo a mais um vídeo Ana Paula Padrão posa de biquíni aos 56 anos e recebe elogios Que espetáculo! Jornalista exibiu boa forma de biquíni e recebeu elogios A jornalista Ana Paula Padrão, de 56 anos, deixou o Instagram empolvorosa ao compartilhar uma foto na qual aparece usando um biquíni preto, ostentando o corpo irretocável Na rede social, a apresentadora do Masterchef Brasil contou que o clique foi feito em outubro, e aproveitou para se despedir do mês que passou E outubro se foi! Aqui está o meu hashtag fotodump do mês com encontros super especiais, gravações do arroba Masterchefer e um tempo que tirei para cuidar de mim, legendou ela Ao verem a postagem, muita gente elogiou, é muito gata, disse um fã, que espetáculo de mulher, concordou outro, gata com G maiúsculo, elogiou mais um admirador Em agosto, Ana Paula aproveitou para dar uma escapadinha no final de semana e brincou com o fato de o clima variar muito em São Paulo, viver em Sampa Se você consegue escapar no fim de semana levando o biquíni de dois verões atrás que você mal usou, aproveite No dia seguinte você pode estar vestindo quatro blusas e um sobretudo, e se coçando inteira por causa da lã Claramente eu brincou Olá amores, você gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, curte e compartilhe para ajudar o canal a crescer